Hello, my beloved students! Testando o seu inglês, part 14. Meus queridos, como é que vocês falariam essas frases aqui, ó? Eu tenho que almoçar. Ela tem que passar aqui. Como é que você usaria esse tem que, tem que? Como é que é? Você foi para o have to? Parabéns, mas espere que eu vou fazer um comentário aqui. Mas primeiro, sejam bem-vindos ao meu humilde canal aqui, ó, Dicas de Inglês do professor Beto Camargo. Meus queridos, não tem problema nenhum você falar have to quando você quer dizer tenho que almoçar, né? E tenho que passar aqui ou qualquer outra frase nesse está absolutamente correto. Eu só queria colocar para vocês, se vocês não soubessem, que é bem interessante você usar o must, né? O must, ele tem aquela lenda, né? O have to é um nível de necessidade. O must é um nível um pouco mais acima. Então é interessante você falar I must have lunch. Fica bem legal a tua frase também. Ela é uma frase sinônimica, mas não é exatamente a mesma coisa, mas o gringo gosta muito de usar o must, às vezes, e às vezes o have to. Então tá aqui uma dica bem legal para você, ó. É muito interessante falar assim, ó, she must stop by, ao invés de she has stopped by. Então vocês variem entre o have to e o must, tá ok? Vamos ver mais dois exemplos? You must work, né? Poderia ser you have to work, claro. Positivo. Não coloquem palavras na minha boca, está absolutamente correto. Mas é bem interessante colocar aqui must. You must work. Olha que legal. We must need. Ah, a gente tem que se encontrar. Faz tempo que a gente não se vê. We must meet, né? Mas poderia ser também. We have to meet. Olha que legal. Então tá aí. Tá aí o testando o seu inglês de hoje, part 14. Espero que vocês tenham gostado. Foi só uma adição, né? Só uma nova informação nessa estrutura da have to. I love you. Curtam, compartilhem, inscrevam-se no meu canal. I'll be back soon. Bye bye people. Love ya.